Circunstâncias dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente, é assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer, às vezes pensa em fugir Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração, por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente, você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer, às vezes pensa em fugir Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração, por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente, você não pode parar Coração 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 Para onde respirar Para fazer você ressuscitar Tudo bem De carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Para onde respirar Para fazer você ressuscitar Tudo bem De carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não Pode parar Coração valente Coração valente